O ano todo nos dedicamos para aprender, aprimorar e compartilhar os resultados de nossas pescarias com amigos e outros pescadores. Investimos em equipamentos, viajamos para lugares distantes, até passamos por dificuldades, mas nada disso importa. Fazemos tudo na busca pelo próximo grande troféu. E mesmo que ele não apareça, a jornada em si já vale a pena. O trabalho é intenso e quando vemos, acabou o ano. Mas não paramos e já pensamos como será o próximo, movidos que somos pela paixão por esse esporte. Por quê? Muito simples, não existe resposta, pois vem do peito. Criança, adulto ou na melhor idade, quem pesca é movido por essa força, invisível e irresistível. Mas sem ele, o peixe, nada disso é possível. Fazer nossa parte pelo bem de quem nos faz tão bem é imprescindível. Soltar para pescar, respeitando o meio ambiente e passando esse respeito para as novas gerações. Porque somos nós os maiores responsáveis pela renovação desse ciclo chamado pesca esportiva. Música 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 Música